Olá, eu sou Fernanda Lefa Craveiro, especialista em gestão da qualidade e meio ambiente. O meu objetivo aqui nesse canal é trazer para ti as práticas e as vivências que eu tenho e que com certeza melhoram a gestão da rotina do teu trabalho e contribuem para a redução de desperdícios existentes na empresa em onde tu trabalha. Esse vídeo é o sexto da série dos 14 princípios de Deming, do livro que ele escreveu lá em 86, Saia da Crise. Nesse sexto princípio, Deming fala sobre como implantar treinamento em um local de trabalho. Diz para mim, na tua empresa que tu trabalha, as pessoas são treinadas para executar suas tarefas da melhor forma? Quer saber mais? Então vem comigo! Treinar é capacitar pessoas. O treinamento é uma ferramenta de desenvolvimento que precisa ser instituído dentro das empresas como forma de evitar desperdícios tanto de conhecimento quanto de esforços desnecessários. Mas para que realmente ele seja efetivo, ele precisa ser realizado de uma forma que traga resultado para a empresa. Não adianta ter lá um indicador bonito de treinamento com uma meta atingida lá dentro do mês, se ele só gera volume. Se realmente o que importa é que os treinamentos realmente eles gerem ações para melhoria dos processos. Que a produtividade da empresa aumente, que o número de reclamações de cliente diminua erros, retrabalhos, que eles sejam reduzidos e que os desperdícios principalmente sejam reduzidos, sejam minimizados. Mas esse treinamento é tão importante. Como fazer então para que ele melhore os resultados e contribua para as entregas da empresa, para as entregas cada vez melhores? Para mim, Fernanda, um bom treinamento ele começa desde a chegada do novo colaborador na empresa. Quando ele participa lá da integração, quando ele faz a integração dentro da empresa. É sim, lá da integração, né? No novo funcionário faz parte do treinamento dele dentro da empresa integração. E é nesse momento que ele passa então a conhecer, a entender a cultura da empresa, o propósito que ela tem, manusear os produtos que a empresa vende. É quando ele é apresentado para os novos colegas. Quando ele conhece os seus clientes internos, passa a conhecer os detalhes da empresa que ele vai trabalhar. Num segundo momento, o treinamento ele vai se dar conforme as funções que vão ser executadas pelo colaborador, né? Já no seu local de trabalho. O treinamento ele precisa acontecer antes que sejam atribuídas para essa pessoa as responsabilidades dela, né? O do cargo, a função que ela vai ocupar. Por favor, nada de colocar a pessoa, né? O nova, a fazer a tarefa sem ter a devida orientação, sem explicar, ensinar o que ela precisa fazer. E quando eu falo de treinar, não é colocar a pessoa dentro de uma sala e pedir para ela ler uma pilha de documentos, né? E depois lá vai e aplica uma prova e diz se ela está apta ou não para fazer a tarefa. Se você acha que isso é treinar, pode esquecer. Isso não funciona. Existe um autor, William Glasser, que fez um estudo e criou uma pirâmide de aprendizagem. Nesse estudo, ele comprova que quando a gente lê o nosso aprendizado, ele é somente de 10%. Mas à medida que a gente adota diferentes métodos e formas, o nosso aprendizado vai aumentando. Por exemplo, escutando algo sobre um assunto, vendo alguém fazer, perguntando, repetindo a tarefa e principalmente, o teu aprendizado aumenta quando tu pratica. O aprendizado mais rápido vai depender muito de cada pessoa. E é necessário para isso que cada um se conheça e saiba como aprende mais fácil, como aprende melhor. O treinamento, ele deve fazer com que as pessoas saibam como executar as suas tarefas da forma correta. E também deve servir para que elas entendam por que elas precisam fazer desse ou daquele jeito cada uma das tarefas que está sendo dada para ele executar. É necessário que cada pessoa principalmente entenda as suas funções dentro da empresa e a importância do seu papel, do papel que desempenha lá dentro, para que se sintam realmente parte da equipe e tenham orgulho das atividades que elas realizam. É a tal da felicidade corporativa que eu falo. E dependendo das atividades, é necessário que a pessoa que está recebendo o treinamento seja acompanhada por alguém. Não tem problema nenhum nisso, faz parte do treinamento. E eu não preciso nem dizer que essa pessoa precisa ter mais experiência para que então ela possa dar o suporte, sanar as dúvidas que vão surgir durante a execução da atividade para essa pessoa nova. Algumas empresas têm como padrão a criação de documentos que lá neles estão descritos as tarefas de rotina do dia a dia. Esse material ele precisa estar disponível e atualizado para que seja consultado pela pessoa que está ainda em treinamento. Isso facilita muito para garantir a padronização na execução das tarefas que precisam ser realizadas. Pelo menos das tarefas mais críticas. Quando a gente pensa em treinamento a gente lembra só tem que dar treinamento para o funcionário novo ou somente para aquelas atividades que são mais de nível operacional. Mas também é necessário treinar os cargos de gestão. É. Treinar lá os líderes, gerentes, diretor, presidente eles também precisam de treinamento. Eles também precisam de uma reciclagem precisam aprender coisas novas estudar, usar e conhecer novas técnicas que vão melhorar o desempenho da empresa. Demi fala nesse princípio que é necessário estabelecer métodos de treinamento e principalmente educação para todos. E por isso é necessário investir em capacitação dos líderes. Não é porque tu tem lá um gestor que está há anos na empresa realizando a mesma atividade que ele não precisa se reciclar, que ele não precisa ter acesso a novas tecnologias. Conhecer novos métodos de qualidade, confiabilidade, produtividade são importantes para entender e como aplicar as melhorias e auxiliar nas mudanças necessárias dentro da empresa. É também papel do gestor a identificação da demanda dos treinamentos, pois através da descrição dos processos ele consegue identificar os treinamentos que são necessários das equipes para garantir a entrega e a satisfação do cliente. Então aqui eu sugiro para te adotar métodos de treinamento que são mais adequados à necessidade da tua empresa. Avalie aí com o teu time formatos e modelos que a tua equipe vai responder melhor. Promove treinamento no Gemba, que é no lugar onde as coisas acontecem. Monta grupo de estudo para melhorar as tarefas, a execução das tarefas, implementar melhorias. Use o modelo on the job que falam que é para treinar as pessoas, um faz, o outro olha, depois troca. Preserva o teu capital intelectual. investe no maior recurso da tua empresa que são as pessoas. Tem tanta gente boa por aí que faz um trabalho excelente, mas que não consegue colocar no papel as suas rotinas, não consegue descrever as suas atividades. E aqui o gestor ele precisa usar as habilidades da equipe, escolhendo alguém que possa fazer essa tarefa de descrever esse procedimento usando aí os relatos de quem faz a atividade. Documentar as tarefas críticas é importante e isso vai garantir que o conhecimento não se perca e que alguém tem condições de fazer a tarefa quando um colega sai de férias, quando alguém é desligado ou quando ainda pede uma demissão. Escolhe aí os teus modelos inovadores de treinamento, adota método estatístico para descobrir se o treinamento que tu está dando realmente está atendendo a tua demanda, está servindo para alguma coisa. Não adianta investir em treinamento caro que não vai te trazer retorno, onde as pessoas não conseguem aplicar e principalmente melhorar o processo onde elas atuam. promove lá a análise de eficácia de treinamento, dos treinamentos que são realizados. Por exemplo, foi dado um treinamento de como montar um produto. As pessoas montaram, foi feito lá uma avaliação, uma verificação das pessoas treinadas, mas eu ainda te sugiro mais uma etapa. Faz a relação entre as horas de treinamento que foi dado e o que conseguiu se melhorar no processo com esse treinamento. Mede esse resultado. Por exemplo, como é que ficaram os teus indicadores de retrabalho? Eles aumentaram, diminuíram depois do treinamento? A produtividade, ou seja, o número de peças por dia aumentou depois desse treinamento? Se o indicador melhorou, ótimo. Se não, roda o PDCA, avalia o que precisa ser refeito, alterado e melhorado no teu processo. Se tu acessa meu site, vai conhecer os treinamentos que eu ofereço. A minha linguagem é muito prática, simples, fácil de entender. Esse é o objetivo. Esses treinamentos com certeza melhoram o desempenho das tarefas, das rotinas na tua empresa, incluindo também a redução de desperdício, que é uma das frentes do trabalho que eu atuo. Os meus vídeos aqui no canal também trazem bastante informação de qualidade, conteúdo, técnicas, ferramentas que vão auxiliar na melhoria dos resultados na gestão da tua empresa. Eu deixo aqui nos comentários todos os meus contatos. Me chama caso tu queira melhorar as práticas do teu trabalho através das ferramentas da qualidade ou mesmo só para trocar uma ideia. Beleza? Não esquece de curtir, comentar e compartilhar para que sempre o maior número de pessoas também possa, assim como tu, aproveitar esse conteúdo. Te inscreve no canal, clica no sininho para receber o aviso de vídeos novos e eu te vejo no meu próximo vídeo com mais dicas de qualidade. Um abraço e uma boa semana para ti.